Sábado de sol e que descanso que nada. Marcelo aproveitou o dia para ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para sacar o FGTS de uma conta inativa. Para quem tem a semana lotada de compromissos, é o melhor dia. Com dinheiro na conta, Marcelo já faz planos. Vou deixar na poupança, mas depois vou usar para viajar, até para visitar meus familiares em Salvador. Para melhor atender os cerca de 5 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS neste primeiro momento, mais de 1.800 agências da Caixa Econômica Federal abriram neste sábado. Além do saque do FGTS, os trabalhadores puderam tirar dúvidas, acertar o cadastro e emitir o cartão cidadão. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase 7 bilhões de reais. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Valores de até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha. Para valores até R$ 3.000,00, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes caixa. Acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O saldo das contas inativas pode ser consultado por aplicativo, site da Caixa ou agências da instituição. A nossa recomendação é se dirigir aos canais de atendimento eletrônico. Se não tiver possibilidade, obviamente, não tiver um telefone, não tiver acesso à internet, e a gente tem também o acesso pelo mobile, se ele não tiver isso aí, nesse caso ele tem que vir à agência. O significado desse trabalho para a Caixa e para os empregados é de grande orgulho. Os empregados estão muito orgulhosos de poder contribuir com essa injeção que vai haver de mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira e a Caixa, novamente, cumprindo seu papel de principal operador, agente de políticas públicas do Brasil, do governo federal.